Sabe rapaziada voltando aí tentando tomar essa torre do capeta que tá foda mano, os morteirão vindo É afundar o navio faz melhor Atalho Onda, é vagabundo acertando Eles estão esportes, dispara senhor Eles estão esportes, dispara senhor Fogo Ele é vulnerável ali capitão Fogo Eles estão esportes, dispara Fogo Vê capitão, dispara o certeiro ali Fogo Lá senhor, uma recarregando Fogo Ele é vulnerável ali capitão Fogo Eles estão esportes, dispara senhor Vê capitão, dispara Fogo Fogo Lá senhor, um disparo deixaria coxo A torna dela, soltar fogas Fogo Maldita Alteu sinal capitão Fogo Cada pedacinho de pato ao vento Fogo Fogo Ele é mais fraco ali capitão Fogo Fogo Dispara capitão, vem ali Fogo Quase pronto Fogo Ele é mais fraco ali capitão Fogo Onda perigosa Fogo 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 Acerta os ali senhor Vai derrotá-lo assim Onda de morte Se acertarem outro, adeus Fogo 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 Finalmente mano Caraca Vai cagar no mato Difícil pra caro essa coisa mano Mano Da outra vez Tentei umas duas vezes Duas ou três vezes Teve Tava quase ganhando Apareceu as embarcações Olha lá Vem, tá vendo Tá vendo Quanto mais tempo tu demorar Fio Quanto mais tempo tu demorar Pior Então eu resolvi Encostar coladinho nela E meter bomba Tá vendo Ela vem junto Olha lá Ela vem pra cá Porra Passei agora Não se fico Da primeira vez Tava tendo tempestade Só a tempestade Tirou um bom sangue meu Mano Recolher todas A toda vela Segurae-vos firme Tava Tava Tenha um bom trabalho com ele! Não adianta a tilda. Esse cara aqui. Atenção! Olha isso! Só um minuto. Atenção! 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 Amém. 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 Espero que se gravar agora nenhum retardado não fique me chamando. Tô até pegando o controle errado Porra Porra, perdi como, velho? Como assim? A bomba explodiu no chão, mano Jura? O cara tacou uma bomba ali no meio Mano, ninguém vai tacar uma bomba no meio de aliados e inimigos Como assim? Porra, meio lógico isso Ah, tem um monte de amigo do mesmo time ali Atirando, lutando ali Eu vou tacar uma bomba no meio Porra Meio lógico, não? Eu acho que é lógico, sei lá Oh, não é? Desculpa, cara! O cara tá com uma bomba ali no meio O cara tá com uma bomba ali no meio O cara tá com uma bomba, mano Atacou uma bomba no meio Amigo dele, mano A porra da bomba ali, vai foder o cara também Olha lá, bomba matou amigo dele Eu acho bem lógico Caralho Desgraçado Caralho Desgraçado Sai, velho Porra, o rato tava pro gato do que eu vi Mano Uau, estou tentando desarmar o cara. O que é o maluco? O que é o maluco? Por que demora para carregar essa brosta? Vou entrar com essa arma aqui. O jogo está emplazando esses armas aqui. Bandeira negra para servir. Eita merda! Essa região é nossa agora. Essas regiões estão se espalhando. Essas regiões estão se espalhando. A próxima vai ser essa aqui. Galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Também não esqueça de comentar também. Muito bacana aí. E também deixe aí sugestões para os próximos jogos também. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Lembrando que tem detonado novo no canal também. Tem o Drive 1 que eu zerei no canal agora. E temos o Drive 2 que eu zerei ao vivo também. Ah, mas só tem esses dois não. Não só tem esses dois não. Mas esses dois eu gosto muito. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!